Valeu, braço! Se tem toda razão em me deixar Não te fez feliz, eu só te fiz chorar Eu vou mudar Vai ter de novo teu amor Eu faço o que eu preciso for Se você me aceitar Essa solidão vai passar E a minha dor vai curar Pare da repetir, toma decisão Mas pense com o coração Me redime Você precisa me desculpar Agora eu estou por aí Agora senti ela chorar Quero mais brincar de amar É sério, pode acreditar Me redime Você precisa me desculpar Agora eu estou por aí Cara sem destino a chorar Não quero mais brincar de amar É sério, pode acreditar Com a mania Bem